Olá, Jinhos! Que saudade de vocês! Vamos iniciar agradecendo ao Papai do Céu? Junta as mãozinhas e fecha os alinhos! Papai do Céu, obrigada por mais um dia de vida! Abençoe os meus coleguinhas, a minha família e todas as famílias. Amém! Crianças, hoje eu trouxe uma música muito legal para cantar com vocês. Mas primeiro, nós vamos aprender a coreografia, tá bom? Na nossa musiquinha vai dizer assim, ó. Do, ré, mi, fá, fá, fá. Do, ré, do, ré, ré, ré. Do, só, fá, mi, mi, mi. Do, ré, mi, fá, fá, fá. Agora eu vou fazer a coreografia e vocês vão fazer igual a titia aí na casinha de vocês, tá bom? Vamos lá! Do, ré, mi, fá, fá, fá. Do, ré, do, ré, ré, ré. Do, só, fá, mi, mi, mi. Do, ré, mi, fá, fá, fá. E aí? Aprenderam? Então, vamos fazer mais uma vez. Do, ré, mi, fá, fá, fá. Do, ré, do, ré, ré, ré. Do, só, fá, mi, mi, mi. Do, ré, mi, fá, fá, fá. Vamos saber com a musiquinha agora? Então, aguarda aí que a musiquinha já vai começar Havia um pastorzinho que andava a pastorear Saiu de sua casa e pôs-se a cantar Do ré, mi, pá, pá, pá Do ré, do ré, ré, ré Do só, fa, mi, mi, mi Do ré, mi, pá, pá, pá Do ré, mi, pá, pá, pá Do ré, do ré, ré, ré Do só, fa, mi, mi, mi Do ré, mi, pá, pá, pá Chegando ao palácio a rainha lhe falou Ó lindo pastorzinho o seu canto me alegrou Do ré, mi, pá, pá, pá Do ré, do ré, ré, ré Do só, fa, mi, mi, mi Do ré, mi, pá, pá, pá Do ré, do ré, 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 ré Do só, fa, mi, mi, mi Do ré, mi, pá, pá, pá Vamos, seu feijai? Do ré, mi, pá, ré, mi, pá Sal, mi, pá, sal, lá, pá Do ré, mi, pá, ré, mi, pá Sal, mi, pá, sal, lá, pá E aí, crianças! Gostaram da nossa musiquinha? Então, agora vocês vão conhecer um novo amiguinho. Hoje eu trouxe um novo numeral para apresentar para vocês. Vamos conferir? Hoje eu trouxe para vocês um novo numeral. O nome desse numeral é numeral 4. Isso! Confere aí os dedinhos de vocês. 1, 2, 3, 4. Quatro dedinhos como o numeral 4. Coloca um dedinho assim na palma da mão e vão ficar quatro dedinhos expostos referentes a esse numeral. Agora eu vou pedir que você pegue naquele envelope branco um cardzinho que a Pia colocou aí para vocês, que vai ter esse numeral. Pegou? Então, vamos observar que ao lado tem algumas bolinhas. Vamos contar junto com a Pia? Vamos lá? Vamos lá? Ó, observa. Uma, duas, três, quatro. Observa aí no seu card as quatro bolinhas e conta novamente. Uma, duas, três, quatro. Quatro bolinhas. Agora nós vamos precisar de uma canetinha para que nós possamos fazer o movimento do numeral 4 para a gente aprender a escrever esse numeral, tá bom? Eu vou fazer aqui no meu numeral e você vai cobrir o numeral que tem aí no seu card, tá bom? Então, ó, eu vou fazer aqui e você vai repetir esse movimento. Desce, desce, desce novamente e puxa, ó, para trás. E aí, conseguiu? Quando vocês fizerem, vocês podem também apagar utilizando o dedinho de vocês e, ó, fazendo o mesmo movimento, ó. Desce, desce novamente e, ó, puxa para trás. Então, vocês vão apagar e, se vocês quiserem, podem fazer novamente essa escrita do numeral, ó. Desce, desce novamente e puxa para trás, tá certo? Então, realizem essa escrita aí no card de vocês, tá bom? Outra atividade que vocês podem fazer, que também é muito divertida, é pegando uma lixazinha que a Pia disponibilizou no material do envelope branco e pedir, ó, para que o seu responsável recorte o numeral 4 nessa lixazinha, tá bom? E vocês podem fazer o movimento com o dedinho de vocês, sentindo a textura diferente da lixa. Olha só, você vai passar o seu dedinho, fazendo o movimento que a gente ensinou, e você vai sentir essa textura. Mas, ó, esse numeral aqui, nós vamos precisar daqui a pouquinho, tá bom? Então, vocês vão colocar aí em um lugarzinho, que daqui a pouco nós vamos utilizar. Crianças, hoje eu trouxe uma releitura de uma obra de arte para mostrar para vocês. Olha só o que eu tenho aqui. Aqui eu tenho uma releitura de uma obra de arte, que ela é feita, ó, com pontinhos, isso mesmo, ela é toda feita com pontinhos, ó, utilizando a caneta e, ó, colorida, pontilhando e construindo algumas paisagens. Aqui nós temos algumas árvores e eu quero contar quantas árvores nós temos aqui. Vamos ver? Observar aí quantas árvores nós temos. E aí, observou? Agora nós vamos conferir, tá bom? Vamos começar? Uma, duas, três, quatro. Quatro árvores, assim como o numeral que nós acabamos de conhecer. Não é legal? Crianças, então agora eu vou mostrar outra atividade que vocês podem realizar para enfatizar esse numeral, tá bom? Vocês vão pedir a ajuda novamente de um adulto e, ó, vocês vão pedir para que ele recorte o numeral 4, pode ser em papelzinho branco, tá bom? Ou colorido. E vai perfurar esse numeral. Nós vamos precisar, ó, de um cadastro ou um pedacinho de lã. E você vai costurar esse numeral, ó, de acordo com o movimento que eu ensino para vocês, tá bom? E vocês vão costurar todo esse numeral utilizando o cadastro ou um pedacinho de lã e realizar aí, ó, essa construção desse numeral com alguém, com algum adulto. Inclusive, você pode fazer dois numerais e realizar uma competição, tá bom? Então, divirta-se aí na sua casinha, enfatizando esse novo numeral que nós acabamos de conhecer. Ah, e hoje eu trouxe uma coisa super legal que eu sei que vocês gostam muito. Hoje nós vamos ter novamente a mágica das cores. Quem aí lembra das palavrinhas mágicas? Vocês lembram? E como eram essas palavrinhas mágicas? Fala para a tia. Isso mesmo, pili-lim-pim-pim. Ah, vou mostrar para vocês algumas cores que eu trouxe para a nossa mágica. Então, tem uma cor, tem outras coisinhas e eu vou precisar da ajuda de vocês para que nós possamos identificar o nome dessas cores. Essas cores são iguais? Não, não é? São diferentes, cada uma tem um nomezinho diferente e são de cores diferentes. Quem lembra o nome dessa cor aqui? Que cor é essa? Isso mesmo, é amarelo. Assim, como o sol, não é verdade? E quem lembra o nome dessa corzinha aqui? Isso mesmo, verde, como as árvores, ó, como as árvores da nossa obra de arte, da releitura que a tia tem aqui. E quem sabe o nome dessa cor aqui? Muito bem, vermelho, como o morango, a maçã, não é? Tem mais uma corzinha. O nome dessa cor aqui, você sabe? Isso, azul, como as nuvencinhas do céu. E quantas cores nós temos aqui? Conta para a tia. E aí? Vamos conferir? Tá bom, então eu vou contar e nós vamos conferir se está certo. Vamos lá? Uma, duas, três, quatro. Quatro cores igual a... Referente à quantidade do numeral que nós conhecemos hoje. Quatro cores. Muito bem! Crianças, vocês lembram que em aulas anteriores a tia misturou algumas cores e nós descobrimos a mágica delas? E que tal se nós misturássemos todas essas cores? Qual será a cor nova que nós vamos conhecer? Hum, eu estou muito curiosa. Então, por isso, eu trouxe um copinho transparente vazio para que a gente possa misturar todas essas cores e descobrir a mágica de todas essas cores juntinhas. Então, eu vou colocar a primeira cor e depois nós vamos dizer a palavra mágica, tá certo? Então, vamos começar pela cor azul, tá bom? Vou colocar um pouquinho de cor azul aqui dentro. E agora vocês vão dizer as palavrinhas mágicas aí na casinha de vocês. Vamos lá? Slim, tím, tím. Mostra essa nova corzinha para mim. Olha só a cor que ficou, crianças. Que cor é essa? Você sabe? Ficou um tom de roxo, não é? Que legal! Então, o que será que acontece se eu colocar um pouco da tinta amarela? Vamos conferir? Então, novamente, você vai dizer a palavrinha mágica. Slim, tím, tím. Mostra essa nova corzinha para mim. Ah, crianças, olha só. Ficou um tom um pouco esverdeado. Você consegue identificar? E aí? Mistura aí na sua casa. É simples, olha. Você vai colocar alguns recipientes transparentes, um pouquinho de água e um pouquinho de tinta em cada recipiente. Você pode fazer essa mistura e descobrir quais as cores que você pode transformar aqui, misturando em um copinho, tá certo? Então, vamos ver a última cor que nós ainda não misturamos, tá bom? Então, vocês vão dizer a palavrinha mágica e eu vou misturar aqui. Vamos lá? Junto com a tia. Slim, tím, tím. Mostra essa nova corzinha para mim. Crianças. Ficou um tom de verde mais escuro ainda. Só que esse verde, ó, é um pouco mais escuro do que o que nós tínhamos na sala. Lembrando que depende da quantidade de cada tinta que você colocar no recipiente. Dependendo de cada quantidade, o tom vai ficar diferente nesse recipiente que nós estamos misturando, tá certo? Então, ó, descobrimos um tom de verde diferente. E aí, vocês gostaram? Gostaram dessa experiência? Muito bem. Olha só. Agora, eu vou pedir que vocês peguem aquele número 4 que vocês fizeram utilizando. Uma lixazinha que tem no material de vocês, no envelope branco. Separaram? Agora, então, ó, vou organizar aqui as nossas corzinhas. Crianças, não esqueçam de quando realizar essa atividade das cores, registrar e me mandar a foto. Tá certo? Quero ver essa experiência sendo realizada por vocês. Separem o número 4 que vocês recortaram utilizando a lixa. E aqui, ó, eu escrevi no meu caderno de 4, número 4 e fiz uma margenzinha. Então, vocês vão pedir para o responsável fazer aí com vocês ou vocês podem fazer com a ajuda de um responsável com bastante capricho, tá bom? Depois, eu vou colocar esse numeral aqui, ó, na parte de trás da minha folha. E vou colocar ela aqui. Vou posicionar, tá bom? Deixa eu ver como ela fica. E eu vou utilizar um giz de cera, tá bom? Vocês vão escolher uma cor que vocês gostem bastante. E vocês vão passar o giz de cera, ó, assim. Tá certo? Ó, vocês vão deitar o giz de cera e vão passar. E vai acontecer uma mágica. Eu vou fazer aqui e eu acredito que não vai dar para perceber direitinho pela câmera. Mas aí, na sua casa, você vai perceber que vai acontecer uma mágica, tá bom? Então, ó, eu vou fazer aqui para que vocês vejam como é esse movimento, ó, que vocês vão fazer. Vocês vão passar o giz com bastante capricho, tá bom? E vocês vão ver o que vai acontecer. Olha só. Vocês conseguem ver? Conseguem? Apareceu um numeral. Quem sabe que numeral é esse? Isso mesmo. O numeral 4, que estava, ó, aqui atrás. Olha só. Então, mais uma mágica das coisas que vocês podem realizar aí na casa de vocês utilizando, ó, essa lixazinha em formato de numeral 4. Então, ó, escolha aí um giz de cera da cor que você gosta bastante e realiza essa atividade, tá bom? Meus amores, a nossa aula está chegando ao fim. Eu vou mostrar para vocês a atividade que nós vamos realizar, tá certo? Então, vocês vão pegar o envelope branco de vocês e vão pegar a atividade que vai ter, ó, escrito assim. Conhecendo o numeral 4. Vocês vão pedir para a mamãe ou o responsável ler essa atividade, tá bom? E realizar com bastante carinho essa atividade juntinho de vocês, tá bom? Vocês também vão precisar do livro de vocês, Brincadeira das Artes. Deixa eu ver aqui a capa do livro, que é essa aqui, certo? E vocês vão primeiro abrir na página 11. E vocês vão observar que tem uma paisagem que também, ó, é feita utilizando pontinhos. Então, aqui nós temos uma obra de arte. Vocês vão observar essa obra de arte. E aqui também, ó, como vocês podem observar, tem um leitor QR. Então, vocês vão pegar o celular da mamãe ou do responsável, no aplicativo da Positivo Ra, tá certo? Vocês vão direcionar aqui e vocês vão observar essa imagem. Vocês vão poder observar mais de pertinho, tá bom? Depois, vocês vão abrir na página 15. E como vocês podem observar, temos, ó, novamente uma obra de arte. E aqui nós temos algumas árvores. Vocês vão contar quantas árvores tem, ó. Aqui vai contar com vocês. Uma, duas, três, quatro. Nós temos, ó, quatro árvores. Só que, como vocês podem observar, uma delas não está colorida. Então, você vai pegar uma canetinha ou giz de cera e você vai, ó, pontilhar essa arvorezinha. Igual a obra, ó, que é toda feita utilizando pontinhos e você vai coloriá pontilhando, tá certo? Você também pode utilizar de pinta guache e um contonetezinho para pontilhar e colorir essa árvore da cor que você preferir, tá bom? Crianças, a nossa aula está chegando ao fim. Aqui eu me despeço de vocês. Fiquem com Deus. Um beijão e tchau, tchau.